O que eu estou falando aqui é o professor Marcão, da Almena Box Team. Eu venho falar dessa maravilhosa experiência que eu tive com o curso de formação de instrutor da Universidade do Boxe. Então, destravou a minha mente. Quando eu conheci o professor Ricardo, eu estava conversando com ele por trás dos batidores e relatei das dificuldades que eu tinha na academia. E aí, nessa conversa foi fluindo, foi fluindo e eu acabei fazendo o curso onde me destravou. Onde, graças a Deus, hoje a gente tem uma metodologia de ensino, ensinando passo a passo, desde a psicologia esportiva infantil até o gerenciamento de marketing. Então, hoje eu vivo completamente para o boxe. 24 horas eu vivo boxe dentro da minha academia. Graças a Deus, todo mês o meu número de alunos só vem aumentando. E eu venho hoje desfrutando realmente do que eu sempre quis para viver. Mas o que me deu essa alavanca? Fazer esse curso. Procurar o avatar certinho, as publicações que devem ser feitas. Hoje eu trabalho vendendo produtos, que foi uma das ideias do curso. Então, hoje eu abordo os meus alunos, os meus clientes, de uma forma muito mais acolhedora. Então, a Universidade do Boxe fez eu destravar a mente, fez eu realmente achar a cereja do bolo para mim hoje viver completamente da Almena Box Team, viver realmente do boxe. Mas isso tudo veio através do curso Universidade do Boxe, onde está bem detalhado, bem planejado, bem direcionado. E agora eu vou fazer o curso. E aí